Novos projetos para a cidade de Blumenau estiveram entre os assuntos da entrevista do prefeito eleito da cidade, o deputado Egídio Ferrari do PL. Ele conversou hoje com o repórter Paulo César, o PC. O futuro prefeito de Blumenau também foi recebido pelo nosso presidente aqui do Grupo ND, o Marcelo Petrelli. Vamos ver como é que foi? Após conquistar mais de 51% dos votos válidos em Blumenau, o prefeito eleito Egídio Ferrari do PL retornou às atividades na Assembleia Legislativa. Nessa terça-feira, ele se reuniu com o presidente do Grupo ND, Marcelo Petrelli, em Florianópolis, onde conversaram sobre os desafios no comando da cidade. Em seguida, Egídio Ferrari concedeu uma entrevista exclusiva, falando dos projetos que pretende implantar. 95 mil votos. Já começa um desafio, uma eleição que foi bem disputada, bem discutida, e que traz para o senhor o desafio de mostrar realmente o espírito de gestão. A gente foi para uma campanha já buscando apresentar propostas, apresentar projetos e falar aquilo para as pessoas que a gente espera da nossa cidade de Blumenau. Mostrando para as pessoas que nós tínhamos o melhor projeto, para provar que nós somos gestores e a gente quer o melhor para a nossa cidade. No seu plano de governo, o senhor discute a guarda armada. Hoje, Blumenau não tem. Qual que é a probabilidade, já nos primeiros meses, começar a discutir e implementar isso, já que depende também de algumas regras federais? Nós temos uma guarda municipal em Blumenau, mas ela não é armada, são agentes de trânsito apenas. Mas eu quero ter outro cargo, que é o agente da guarda municipal, que aí sim, com treinamento, com arma de fogo, para ser um agente de segurança. Para as pessoas entenderem, seria uma polícia municipal. Atuando em conjunto com polícia militar, com polícia civil, os municípios que assumem essa responsabilidade e têm essa estrutura, são os mais seguros. Blumenau é uma cidade que é muito sensível às chuvas, principalmente aos eventos climáticos da região do Vale do Itajaí. O que Blumenau pode esperar da sua gestão para tentar minimizar esses impactos? Blumenau tem uma das defesas civis mais atuantes do Estado, referência inclusive para o Brasil. Nós temos os DICs, que são aquelas barreiras, aquelas contenções em alguns bairros da cidade que fez a diferença. No ano passado mesmo, quando tivemos algumas enchentes, principalmente no Alto Vale, e a gente vai construir mais. Pelo menos outros dois já estão previstos no nosso plano de governo, com recursos municipais, mas com recursos estaduais também. O senhor tem alguma ação prevista já para o seu governo que possa contribuir com a comunidade? E a gente diminui o volume de carros circulando e ampliar o transporte? Primeiro que o transporte público precisa ser atrativo para as pessoas, essa é a grande dificuldade. Então, ter linhas de ônibus, mais linhas disponíveis, a gente vai rever esse contrato, vai atuar em conjunto para melhorar, como disse, a qualidade do serviço e sem aumentar a tarifa. Proporcionar para as crianças já uma formação estendida. De que forma isso deve acontecer? O governo atual de Blumenau já tem investido muito nisso e a gente vai fazer ainda mais. Hoje são várias escolas já em ensino integral e as escolas bilíngues também, que Blumenau é referência, inclusive o desempenho no IDEB, o desempenho dessas escolas bilíngues são as melhores dentre todas as avaliadas. Falando de saúde, é sempre uma carência, uma necessidade de ampliação. O que o senhor tem de proposta já para os próximos meses ou ano para ampliar essa rede no município? Bom, Blumenau, ela atende as pessoas através da saúde básica, que são os AGs, os ambulatórios gerais, os postos de saúde e nós temos os hospitais da cidade também que recebem recursos do município, além do estado. E o trabalho, a eficiência dos hospitais é que a gente quer atualizar. São pelo menos dois hospitais no centro, mais um hospital no bairro. E esse terceiro hospital ainda não trabalha de portas abertas, que é a emergência, urgência, diária, e a gente vai fazer isso agora para ter mais um hospital atendendo 24 horas a população. A população pode esperar o que de Regílio Ferrari e da sua vice pelos próximos quatro anos para a gente encerrar esse bate-papo? A Maria Regina tem uma grande experiência, a minha vice na área da saúde, mas também como gestora, que é atual vice-prefeita. Eu venho muito com essa questão da segurança pública, então a gente quer aliar isso com o investimento na educação que não abre mão. Então a gente fecha esse ciclo de educação, saúde e segurança para tornar a cidade cada vez melhor e uma população também com essa prestação de serviço público também de qualidade. Isso eu não abro mão.